Olá, tudo bem? Eu sou Celinha Camargo, sou empreendedora, fundadora da Red Hook School e também sou profissional de comunicação há quase 20 anos. Já fiz planejamento estratégico para a minha própria empresa, para vários projetos nossos e também para outras marcas, outros projetos do mercado local e nacional. E hoje, eu imagino que você esteja aí preocupado em como é que vai ser o seu 2023, o que você pode fazer para ter melhores resultados com o seu negócio em 2023. O planejamento estratégico é essencial para qualquer tipo de negócio e para te ajudar a chegar onde você quiser, desde que você saiba qual é o seu objetivo. Mas o que é um planejamento estratégico? O planejamento, ele nada mais é do que um mapa, um guia que vai te ajudar a manter o foco e trilhar uma trajetória de maneira mais eficaz até o seu objetivo. Aí, a gente entra num outro ponto, que é o objetivo. Ele é essencial para que o seu planejamento funcione, para que você saiba fazer as escolhas corretas ao longo da sua trajetória, sem perder o foco no seu objetivo, em onde você quer chegar com esse planejamento. Outro ponto é quais são os tipos de planejamento que existem. Do meu ponto de vista, com base na minha experiência, só existe um tipo de planejamento estratégico. O que muda é o objetivo de cada planejamento. Isso faz com que você tenha que pensar a cada momento, a cada ação que você vai fazer, a cada projeto que você vai fazer, o que você quer com isso. A sua necessidade naquele momento, às vezes é uma coisa muito simples e às vezes é algo um pouco mais complexo, que vai demandar mais atividades, mais ações e mais estratégias. Então, depende muito do que você quer. Às vezes, se você quer simplesmente ter a sua marca mais presente dentro do segmento, dentro do cenário onde você está inserido, ou você quer melhores resultados em termos financeiros. Então, vai depender muito do que você quer, do que você precisa naquele momento, para você saber como você vai chegar lá. A estratégia, ela está dentro desse planejamento, para que você consiga executar da melhor maneira possível o seu planejamento. Outro ponto super importante dentro do planejamento é o público. A gente tem diferentes tipos de público, dependendo do que a gente estiver fazendo naquele momento. Formação pontual, ou se é algo mais a longo prazo, ou relacionado ao nosso produto, ao nosso serviço, principal. Então, você tem que definir quem é o público para esse planejamento estratégico que você está fazendo agora, que você vai fazer agora, e mantenha o foco nisso. Mas o mais importante do planejamento estratégico é que ele seja flexível o suficiente para você adaptar ou ajustar a qualquer momento. Porque imprevistos acontecem, por mais que você tenha um mapa, você tenha traçado uma trajetória, você saiba com quem você está falando, quem é o seu público, qual é o objetivo desse planejamento. Às vezes, imprevistos acontecem no meio do caminho. Existem variáveis, muitas variáveis que influenciam no nosso resultado de negócio, em nosso planejamento, e a gente precisa fazer um ajuste de rota. Então, o seu planejamento precisa ser flexível o suficiente para que você consiga fazer isso ao longo do caminho. E aí, outra coisa muito importante do planejamento é a execução. Então, você tem que pensar em estratégias, em ações que você consiga colocar em prática, que sejam viáveis dentro da sua realidade, de acordo com o seu objetivo, e considerando que é importante para o seu público, para aquelas pessoas com as quais você está se relacionando dentro daquele planejamento específico, com foco naquele objetivo específico. Então, três pontos super importantes. Análise do cenário, entender onde você está, onde é que você está inserido, o que você vende, como você vende, para quem você vende, e onde é que você quer chegar com esse planejamento. E depois, é só colocar em prática e manter o controle ali, o olhar em cima para que tudo aconteça conforme você deseja.